Tantas histórias de soldado, de princesa, de menestrel, então senta que está na hora das histórias de papel. Jockey Pó! Jockey Pó! Pedra, pedra, não vai. Jockey Pó! Como é que tá possível? Tem que ir assim, porque... Ai, que... Oi, pessoal! Tá todo mundo aí, hein? Tá todo mundo aí, Durantel. Por que tem história de papel? Tem história de papel hoje? Que legal! A gente não preparou nada. E a gente vai improvisar. A gente improvisando? É, pois é. O que você tem aí? Dá uma olhada. Bom, a gente tem aqui... Pedra, tem, 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 tem... Tem essa tesoura aqui, tem, tem, tem... O que é isso? Isso é papel de bala de coco que eu comi, mas acabou, acabou. O que temos? Papel de bala de coco, pedra, papel, tesoura... Já sei! Lula, Vico, vem cá. O que é? Já entendi. Bom ideia, bom ideia. Ótimo, ótimo. Então vai lá, vai lá. Então, era uma vez uma história. E nossa história veio parar aqui. E aqui a gente tem um lugar bem pra lá, dos Cafundó. Um lugar longe de Daldô. E nesse lugar vivia uma moça muito doce. Tão doce quanto uma bala de coco. O nome dessa moça era Medusa. Oh, sou tão bela. Oh, sou tão bonita. Oh, sou tão bacana. Oh, sou tão tudo de bom. Oh, 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 oh. Como é vaidosa. Nossa, é muito vaidosa. É tão vaidosa que chegou a irritar uma poderosa deusa grega. Uma deusa ficou muito brava com ela. O nome dessa deusa era Atena. Tadá! Ai, como me irrita essa Medusa. Ela é muito metida, mas ela vai se parar comigo. Eu vou dar uma lição a ela. Medusa. Medusinha. Vem aqui pertinho, vem. Amiga. Ai, ela me enerva. Então, querida. Veio admirar a minha cabeleirinha. Oh, oh, oh. Não, senhora. Eu vim te jogar uma maldiçãozinha. Eu ordeno pelos meus poderes que os seus cabelos se transformem em cobras. E não adianta ficar roxa de raiva não, querida, porque tem mais. Eu ordeno que os seus olhos, tudo que os seus olhos olharem, vire pedra. Achou que eu não entendi. O que? Olha pra lá. O que? Olha pra lá. Mas eu não entendi. Não olha pra mim. Sansa, ela me enerva. Bem feito, bem feito. Ai, meu cabelinho. Virou cobra. Dona Medusa, eu acabei de ver saindo aqui uma deusa grega, eu acho. Oi. Boa. Uau. Virou pedra? Dona Medusa, a senhora quer que faça pra almoço o quê, hein? Quer carne de panela? Oi. Ah. Uau. Virou pedra? Virou pedra? Como tal? Virou pedra? Uau. Adorei. Tá poderosa. Quer saber de uma coisa? Vou transformar todo mundo em pedra Vou me esconder atrás daquele muro Nossa, nunca tinha visto tanta estátua de pedra por aqui O que será que aconteceu? Joquem Lindo, lindo museu Joquem Puxa, e todo mundo se transformou em pedra Não sobrou ninguém Todo mundo que olhou para a medusa virou pedra E agora, quem poderá nos defender? Eu! Tadã! Perseu! O semideus, o filho de Zeus E eu com a minha espada poderosa Vou derrotar o monstro Medusa Dodo Vico Ai, Lili, o quê? Como que ele vai fazer para derrotar a Medusa? É porque se ele olhar para ela Com certeza ele vai se transformar em pedra Doroteia, sabe o que é? Você não entende nada de como nós, os heróis, agimos Com astúcia Com inteligência, entendeu? Você tem um espelhinho aí para me emprestar? E com espelhinho? Com espelhinho, é preciso de um espelhinho, é Obrigado É que o Perseu, ele tinha um escudo muito brilhante Tão brilhante que parecia um espelho E refletia a imagem Então, ele bolou um plano Ele foi para trás, para trás desse, para trás desse livro aqui E aí, ele colocou o espelho num lugar bem estratégico Para poder enxergar a Medusa E chamou Ei, Medusa Medusinha Sua Cabelo de minhoca Cabelo de minhoca? Cabelo de minhoca Quem ousa dizer que eu tenho cabelo de minhoca, hein? Por aqui, ô Ninho de minhoquias Ninho de minhoquias É, ninho de minhoquias Tá chegando Eu consigo ver pelo escudo Venha mais Vem a mais Aonde? Ah, ah Ah Jó Quém Puxa Yá 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 Tesoura, corta o papel Venci, 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 venci Venci Ah, beleza E foi assim que Perseu Venceu o monstro E ainda levou A cabeça do monstro Credo que presente de grego Você não entende nada de como nós heróis agimos É isso Pessoal Tantas histórias De soldado De princesa Menestrel Então senta que está na hora Das histórias de papel